Fala família! Como é que vocês estão meus amigos? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eita! Acabei de soltar ela, ela tá doidinha. É pra onde? Areia. Gente do céu! Comecei a fazer, né família? Aqui a nossa reforminha do quartinho e... Graças a Deus tá saindo, né? Devagarinho, devagarinho tá saindo. Então obrigado aí pelos comentários de vocês, tá? Isso ajuda muito mesmo. Você não sabe o tamanho da ajuda que vocês me dão aí nos comentários, tá? Açaí, né gente? Pra quem não me conhece, sou Toninho Neto, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer massa, viu? É porque ainda agora tava chovendo. Aí eu digo, não, vou fazer massa agora não, né? Vai ficar aí chovendo, não adianta fazer massa não, senão estraga. E família, tinha até que dar uma capinada aqui essa semana, dar um grauzinho. Ó gente, eu tô com pena. Eu vou ter que tirar os ovos. Porque já vai fazer quase um mês, gente. Ainda tá ali, ó. Não vai nascer mais não. Não vai nascer pinto não. Vai ficar daí estourar o ovo ali, ó. Vai fazer um mês já, gente. Acho que não sai mais não, nada não. A outra colocou, ó. Tem dois ovos, tá? Então eu vou pegar esse, eu vou guardar. Ah, vai ela, ó. Mas ô bichinho, adianta não, meu fio. A família aqui, os ovinhos já tem separado já. Fora os que ela tá chocando. Quando a outra começar a chocar, eu vou colocar pra... Pra ela chocar. O tempo tá sol com chuva. Chuva escando. Minha tia gostava de dizer que era casamento da raposa. Quando a raposa tava se casando, aí... Fazia isso. Chovia e fazia sol ao mesmo tempo. Vou armar rede agora, né? Deixar tudo prontinho pra quando o mozão chegar, não ter muito trabalho. Varrer, deixar tudo limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cocó. Quando é que tu vai começar a chocar, cocó, tem cheio de ovo ali, cocó. Pronto, família. Dei um grau na água. Os comedouro. O comedouro do coelho ali, família, eu tô botando separado, porque... Ó, tô botando ali em cima, porque os galos não vai pra ali, né? As galinhas não vai pra ali, ó. Aí o coelhinho vai e fica com muito sossegado ali. Porque o que tava acontecendo? Colocava a ração do coelho tudo junto aí com as das galinhas. Só que a do coelho, ela contém milho também. Meu filho, o galo ficava em cima da ração do coelho, né? E ciscava tudo, meu filho. Aí tava estragando tudo a comida. Aí, eu agora usei inteligência, né? Separei a comida aí. Separei a comida do coelho ali em cima. Aí eles vão pra lá, comem. Se adaptaram perfeitamente, graças a Deus. Pronto. Aí ficou melhor agora. Economizar, né? Pessoal que eu demoro a começar a fazer a... A mexer, meter a mão na massa ali, sabe? Porque antes de qualquer coisa, tem que cuidar dos bichos, né? Como tá chovendo, não precisa muito as plantas do lado de fora, mas que fica embaixo da coberta, ali embaixo da openda, a gente tem que tá sempre regando, né? Então, por isso que eu demoro um pouquinho mesmo, tá? Quando eu chego também, eu vou logo tomar... Fico tomando aquele ar puro, faz uns 10 minutinhos assim, ó. Estão só as horas de passarinho, reconectando aí com a natureza. Muito bom mesmo. Amo demais. É muito bom a gente ter esse contato com a natureza. Eu já tenho contato com a natureza todos os dias, praticamente, né? Que eu... Como eu trabalho no carro, então eu levo muito cliente de sítio, de... De área rural. Aí, meu filho. Carrinho de mão ali, material ali. Vamos embora. Fazer massa. Mais quem sabe a natureza... Legenda Adriana Zanotto 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 Só não ofereço a minha porque o meu pé é menor que o seu. Sabote ia dar bom aqui para o trabalho. Cuida, Toninho, que eu quero ser pronto, por favor. Demora dar a gota, velho. Cocó de có está ali. A mangueira está ali, está crescendo, virada no creme. Está cheio de araçamadura ali na frente. Vou lá. Vou lá, agora. Olha o cabelo, lavei o cabelo para a escola. Gente, eu estou tão senhorinha com esse cabelo branco. Está linda. Aí se eu vou lá pegar araçá, eu vou também. Eu que disse a ela que tinha araçá. Mas nada a ver você vir atrás de mim, não. Você não tem que ir atrás de mim. Porque eu deixei para tu tirar, agora é para mim também. Aí tu queres ver eu tirando, é? Não, eu quero comer também. Se eu morrer, tu vai sentir falta, Toninho? Eu não. Eu sabia. Olha. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha. Eu sabia que um dia ia dar certo. Eu sabia que um dia ia chegar a prosperidade nessas frutas. Ai, que lindo. Deixa eu tirar essa, senão tu vai terminar a tirar tudo. Ai, essa aqui ela não está... Está ruim não. Essa está filé, filé. Ela sai danada para não ser... Deixa que eu vou tirar a minha. Os mondrongues. Essa não. Essa está bem... Ela fica assim, olha. Ela fica com a mão. É, assim. Ela fica bem deformada. Ela fica doente. Ela fica doente, né? Mas, top. Maravilha. Vamos comer. Comer araçá. E esse chapéu ria. Lá vem. Eu não sei como ela não ataca aqui. Ela não gosta não, eu ia falar. Não gosta não? Hum. Delícia. Olha a mãe. Madura. Agora que vai lá. Olha o pai. Olha o pai. Está bem carregadinho. A família limpou um dia desse. Já está bem, olha. Está vendo? É incrível como cresce rápida. E ainda com essa chuvada aqui, deu, hein? Olha. Eita aqui é muita carregadinha. Madura? Sim, está. É agora pouco. Ninguém dá nada, né? Olha a família. Que delícia, viu? Gostadinha mesmo. Olha aqui, olha. Vai lá, tá? Vou lavar. Vamos embora trabalhar. Que tu fica tirando a atenção dos outros. Eu não chamei ninguém para vir atrás de mim. Olha aí, Maia. Esse chulé aí, Maia. Olha o que você falou. Olha ela pegando a tua para o teu pé pequeno, olha. Ela quer puxar para a minha cabeça. Olha. Miga sem vergonha, né, rapaz? Vídeo Maria, olha meus cabelos. Não vou nem falar do meu, que estou pensando na senhorinha de 100 anos. Tomar sorvetinho? Tomar sorvetinho, gente, por aí. Não, é para dar uma refrescada. O bicho está suado, viu? Tá. Aquele chapéu horrível. Tira o chapéu, Toninho. Pelo menos dá uma refrescadinha. Já tem pouco cabelo, gente. Gente, vai ficar careca. Meu Deus do céu. Pesadelo. E aí ele bota o chapéu, vai ficar aí molhado e termina caindo o restinho que tem. Eita. Nada. Molhado com atrito no chapéu. Deixa eu tomar o sorvete. O Maia quer sorvete, não é o Maia? Do nada. Ela pode tomar isso, não. Tu, olha. Sossegou, olha. Sossegou? Se ela terminar de lamber e não sentir mais gostinho, que tu vai ver? Olha. Fica aí com uma tampinha. Ela não pode tomar isso, não, pequena. Vai estar lambendo a tampa mesmo. Enquanto tiver com cheirinho ali, ela não solta, não. Olha a rolinha, que coisa mais linda. Quer? Duas. Legal. Certeza? Está gostoso? Está. Não quero, não. Não gosto desse sorvete, não. Pronto, já tomou sorvete, já se refrescou. Agora é mola. E Maia está ali. A Maia agarrou o pote, o copinho do sorvete. Está querendo lamber o fundo. Aí no fundinho, ela é tipo um tamanduá, né, língua. Só que não chegou lá. Ela está triturando para ver se chega lá no fundo do copo. Hoje essa base sai. Não sai, Toninho? Opa. Hoje essa base sai. Feito especial. Não deu nada é isso, hein? Tua obra vai sair hoje. Vai chamar a Riki. Tua obra vai sair hoje desse jeito, vai? Manda ele tirar a farda. Ô, Riki. Vem cá, meu filho, por favor. Tua obra, tá viu? Bora, 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 bora pequena. Vou chamar apoio moral do que eu estou te dando. Descidi. É impossível. Bora, bora, tu me incentiva aqui, ó. É na força da... Da motivação. Bota a Riki fazer as coisas aqui, Riki, tá... Menino novo é pau. Muito grande. Não paga para fazer força na academia e de graça para ele, grátis, 0,800 aqui, ó. Não, amor? E aqui fica mais forte na academia. Certeza. A saúde é outra. Tá andando. Só falta esse pedacinho aqui. Tá ligeiro, tá, não? Tá ligeiro. Aí, família. A academia só tem no efeito, família. Tá aqui, tá aqui, né? Tá aqui mesmo, aqui, ó. Cuidado. Cuidado que Riki não tira habilitação ainda não. Bota mais para frente, pai. Bota mais para frente um pouquinho, para eu ficar mais fácil. Eu vou tirar aqui. Aí, beleza. Gente, olha o tamanho do meu filho, gente. Que coisa é o mais lindo. Tá grande, musculoso. Tá na hora de pegar uns tijolinhos, né? Olha para aí. Menino. Ficou todos os tijolinhos errados. A academia só tem no efeito. Tá bom. Tá bom. Tá maior que tu, Vittoninho. Tá maior. Tá maior que tu. É fuba. Feijão e arroz agora. Quando ele não come era arroz. E frango, e batata, e feijão, e arroz, e proteína, e shake. Ele come quantas vezes por dia? Três, quatro vezes. Quatro vezes. Refeição, né? Almoço, né? Almoço, fora lanche. Tá crescendo, tá crescendo. Quatro refeições fora lanche. Ele tá um elefante. A diferença que ele pegou nesse tempo de academia é gigantesca. Ele era muito magrinho. Ele vê como é foco, né? Quando a pessoa quer que apareça alguma coisa, né? É Toninho aqui. Toninho não sabia fazer o ó. Ó, já tá fazendo, licença, aqui uma base. Já vamos ter um micro quartinho aqui da Barbie. Vamos ter um micro quartinho. Pega a massa agora, pai, pra mim. Massa? É, no carro de mão. No carro de mão, pega a pai e bota dentro. Ó o pé de mão, ó o pé de limão aí. O pé de mão vai de ouro. Não vê por que tanta demora. Tá terminando, tá terminando. Olha isso. Entre um dia só eu fiz esse pedaço. Outro dia eu fiz esse pedaço. Fez o U, não foi? É. Tá vendo também. Tá pegando prática, né? Não, tô nada de pegando prática, não. Tá, tá pegando prática. Mentira. Vou preparar aqui pra esse muro aqui. Pela e base. Falta o quê? É uma peça só, né? É um tijolo só, né? Um e meio. Um e meio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aê, garoto! Aê, minja! Vamos tirar a prova dos dez agora, família. Dos nove? Prova dos dez, né? Não, prova dos nove. Dos nove, prova dos nove. Vamos botar a régua, tá certo? Porque a régua é alinhada, tá? Então não tem como você errar pela régua e pelo nível. Então aqui, pra você saber, você coloca aqui na base toda e coloca o nível no meio. E aí? Que garoto! Ai, no nível! E aí, tu tira onda, viu, bicho? A gente tá aprendendo, pô, devagarinho aí, ó. A pessoa aprende, pô. Bota fé em você que você aprende. O motivacional do final da tarde. Uhul! E agora vamos o quê? Colher batata. Colher batata agora. Vamos embora colher batata? Colher batata. É, que eu fiz isso aí pra testar, né? É, vamos ver se dá certo, né? Como é que colhe batata? É pé de espinha. Arrancando, amor. Puxando a raiz, é? É. É pé de mato. É, isso aí tem que montar, né? O bicho tá mordendo. Batatinha. Será que tem batata, hein? Batatinha quando nasce. Ué, já tô vendo uma daqui, é? É, é. Aí isso aí já vai pro lixo, é? É, se quiser planta ele, mas eu não vou plantar agora. Mas tem rama ali, depois eu pego a rama da lixa. É uma batatinha, minha? Nossa, a primeira batata do sítio. É, é, não é? É. Oi, gente. Primeira batata do sítio, gente. Até quando eu só tinha comido araçá. E semana passada eu comi milho. Ai, gente, um batatão, gente. Olha o tamanho. Que massa. Será que só tem essa, hein? Não tem não. Para ver. Vamos ver. Tá botando ali do ladinho? Bota do ladinho ali. Tem um baldinho ali em cima. Vai lá pegar um baldinho. Tem muita rama, não é? Tem, por cara. Será que tem mais ainda? Não é possível, né? Que só tem um, né? Olha, olha. Que batatuna, amor! Olha o tamanho, gente do céu. Eita, não é outra aqui, amor. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Impressionada. Eu nunca vi uma plantação de batata na minha frente. Eu nunca comi nada assim, tipo, plantão, vamos comer. Tipo, só o milho, né? E eu fiquei bem impressionada. Nossa, é fartura, não é não? É bom demais, não é não? Olha, que é larva. Aí ela nasce mais. Mas é porque os matos ficam pegando novo aí. É, que massa. E aí, olha a sensação de colher. Rapaz, olha. O que tá plantando. Hum, que bonitinha. Tira só o cincinho pro jantar hoje. É, né não? É, e deixa o resto aí. Vai tirando uns pouquinhos. Tira só o jantar e pronto. Essa aqui foi a primeira vez, né? A primeira vez. Eu não sabia nem como plantar direito. Eu não sabia não, né? Só assistindo alguns vídeos, mas é diferente a gente na prática. Olha a outra. Nossa, que enorme. Um bicho cavando. Tá bom. Maravilha. Já foi suficiente pro jantar de hoje? Aqui a gente não precisa colher muito, né? Só o suficiente pro jantar. Só o suficiente pro jantar. E aqui a gente vai tirando devagarinho. Vem, só esse pedacinho deu toda essa bacia que vai dar pra família inteira jantar. Aí vou. E ainda tem todo esse resto aqui, todo esse resto aqui. Ainda tem aquele monte lá, ó. Então. Fartura, fartura. Vou vim agora. E ele vai dar todo bem, tá? Ai, que lindo, Jesus. Obrigado. E aqui o coentro, ó, gente. Coisa mais linda. Já dá pra botar no... Fazer um refogado, um molho. E o cheiro é bem forte, bem acentuado. Tem cebolinha. Já tem milho por aqui também, ó. Amanhã. Tenho certeza que mãe vai aqui, ó. Dá até pra gente fazer um... Acho que tem um carvão, hein? Que carvão aqui. E aí, Toninha, todo empolgado. Vem mostrar batata. O feito da plantação pros meninos. A cara de Aline. O que é isso? Batata? Ah, legal. O menino não dá muita importância, não, né? Mas, e aí? Você plantar, né? Pegar na terra, plantar, regar. E depois colher seu próprio fruto. É sítio, é fartura, gente. Qualidade de vida isso aqui chama. Ele tá com essa frase agora. Qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Mas realmente é qualidade de vida. O ar é mais leve, é mais fresco, né? A vida é mais tranquila. Vá agora limpar as minhas ferramentas que eu vou... É, vou lavar. Vou lavar. Bom, até isso aí, família. Vamos finalizando por aqui. Tudo de bom. Que o papai do céu continue sempre nos abençoar. Gente, é fazer assim. Pisco ele e volta pra fazer ali. Bye-bye.